Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, se inscreve com mais um vídeo pra nós aqui no Android, esse vai experimentando a atualização do Survivor Royale. Ele ainda não chegou no Knaiz, mas logo, logo eu acho que vai chegar, já que é devido a desenvolvedora. Tem um evento aqui muito legal chamado Evento Sniper, velho. Vamos experimentar e eu vou mostrar a vocês como funciona. A única coisa que vai mudar nesse evento aqui é que vai ter várias balas de sniper e só snipers e miras mais fáceis de encontrar, né? Eu não tenho a intenção só de ficar em primeiro. Tenho a intenção também de matar o maior número de pessoas possíveis, velho. Opa, já o Luiz, bicho, já matou um alemão aí, ó. Cadê o 7 a 1 agora, hein? Cadê o 7 a 1? É mais que mostra agora a bandeirinha, velho, de quem mata quem, velho. As armas que vão ter mais é a Mauser, né, velho? Aquela de madeira. Ó, peguei o M24 já, de primeira, velho. Peguei já uma roupinha de mato. O legal mesmo é encontrar uma semiautomática, que ela dá muitos tiros. Aqui, galera, encontramos uma automática, velho. Semiautomática, na verdade, né? E a X8 que eu queria, velho. Pega um carrinho aqui, ó. Vamos lá pra cima, rapidão. Ó o cara ali, galera. Deitou, é. Faleceu. Faleceu, não. Maneu, parceiro. Agora morreu. Primeiro aqui, matando com carro, velho. Que pai, ah. Infelizmente, teve que ser assim, né? Não tô vendo uns a comé, velho. O cara ali, velho. Escondidinho, mano, ó. Se eu não percebo ele agora, mano, mano, eu tiro a cabeça nas costas. Tem mais gente atirando, eu não tô vendo de onde vem, velho. Ali o cara, galera, olha. Olha ali também, é. Toma, Maraca. Toma. Toma. Só que o meu tá com o silenciador também, né? Agora que ficou bom, hein? Começou a aparecer uns brodinhos pra gente brincar. Vamos ali, galera, olha. Matei, miséria. Você viu que eu dou um tiro e a arma sobe pra caramba, velho? Pô, tem outra ali. Tem outra nessa direção aqui, ó. Nem adianta eu ficar parado pra mirar. Parar pra mirar aqui é o morro agora, velho. Tá aqui na frente, ainda. Olha, encontrei, encontrei. Tá ali o urubu, velho. Tá ali o urubu, velho. Se eu parar o morro, velho. Se eu parar o morro. Você vai subir. O gás tá vindo ali. Ele tá subindo pra lá já. Tinha um carro por aqui. Não tinha um carro por aqui, velho. Agora eu vou pegar esse carro, velho. Toma na cabeça. Urubu. Vambora, vambora. Chico de laranja, chico de laranja, chico de laranja. Entra no carro. Agora o acelerio pisa, meu parceiro. Ali o outro, ó. Tá bem ali já, galera. Já tem outro ali, bem ali já, velho. Meu Deus do céu. Eu tenho que usar medkit aqui, velho. Tem quatro vivos, já tem um ali, já. Aí complica e complica muito, velho. Porque o gás é mortífero. E o cara tá ali em cima, ó. O cara tá ali, naquela direção ali, o cara. Olha ali, ó. Matei, velho. Tem eu e outro agora. Seis balas, galera. Seis balas pra mim e outro, velho. O cara tá aqui, o cara tá aqui, ó. Levanta a cabeça, ó. O cara tá aqui. O cara tá aqui. Só enxergar ele, velho. Caramba. Cadê esse viado? Olha aqui, velho. Matei. Sete players, velho. Venci. Uhul. E é isso aí, galera. Esse foi o evento sniper. Deu pra matar sete pessoas. No início não apareceu quase ninguém. Outra coisa importante que não tá aparecendo agora é que tem uma função agora de reproduzir, velho. Quando você criei que reproduzir, mostra o último cara te matando. O último cara que te matou. O único cara que te matou, na verdade, né. Isso tem como um cara te matar. E aí você vê se ele erra aqui ou não pra você poder denunciar ou não. Você pode ver aqui a rota que eu fiz. Foi até uma rota legal pra eu compartilhar. Isso já tinha nas outras avisações. Fora isso, não tem novidades. Dá pra compartilhar. Dá pra reportar. E dá pra reproduzir a última kill que você levou. Bom, galera. É isso. Um beijo, um queijo. Fique com Deus. E falou. Muito obrigado pela atenção, como sempre, velho. Tchau, 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 tchau. E aí